Ficar mais à vontade na hora de falar, a questão de, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu apresento o cabelo solto, no meio do negócio eu tô falando, eu prendo o cabelo, porque não dá vontade de prender o cabelo. Sabe, umas coisas assim que parecem ser normais, mas há muitos anos, há poucos anos atrás, não é tão normal assim, né? Existia um formato. Era muito mais engessado, né? Era muito mais engessado. Eu nunca fui tão engessada, assim, eu sempre recebi muita bronca, inclusive, porque eu ria muito, porque eu falava muito com os braços, porque eu chegava e batia na mão do meu colega, porque eu botava o cabelo no Marcos, né? Uma vez que eu fazia uma entrevista com o Marcos, santo Marcos, um beijo pra você, Marcão, saudade do Marcão, meu Deus do céu. Careca, né? Ele careca, aí eu tinha um cabelão aqui, assim, aí eu brincando com ele e tal, mas eu fazia perguntas, tipo assim, essa pergunta era muito engraçada, eu falava assim, ah, Glenda, pra que vai botar? Põe isso no ar, gente. Isso é engraçado, as pessoas querem saber que eu chegava, porque ele era solteirão, né? O Marcos estava solteirão, enfim, no auge, aquela coisa toda. Mas e aí, tem namorada? Não, não tenho namorada. Mas qual é o seu tipo de mulher que você prefere? Ah, a loura, a ruiva, a morena. Aí a gente ria, sabe? Mas na época não era normal você perguntar isso, né? A repórter perguntar isso, ainda mais uma mulher, né? E aí, no final da entrevista, eu me lembro que eu levantei e falei, peraí, Marcos, vamos imaginar agora o Marcos cabeludo. Aí o Marcos sentado, assim, eu fiz a entrevista no chão, literalmente no chão, no centro de treinamento do Palmeiras. Ele sentado, assim, no chão, eu fui por trás dele e botei o meu cabelo na careca dele, assim, né? Aí ficou aqui a cara do Marcos e o meu cabelo aqui. Cá, 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 todo mundo rindo. Aí ele fazia assim, fazia franjinha. Aí ele fazia assim com o meu cabelo, virava assim com o meu cabelo. Mas era o cabelo da repórter. Ah, meu amor, a matéria foi ao ar, editada com a brincadeira. Mas não teve jeito, na segunda-feira e-mail. Glenda, Luiz Fernando Lima, diretor de esporte, quer conversar com você. Lembra disso, Luiz Fernando? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, qual foi a besteira que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fiquei perguntando, gente, se eu errei alguma informação, eu falei alguma coisa errada? Aí você começa, né? Cabeça do ser humano, pira. Mas nem passou pela tua cabeça o que seria botar o cabelo no Marcos? Imagina, nunca, nunca. Aí quando eu cheguei na sala do Luiz Fernando, tudo bem, Glenda? Luiz Fernando foi quem me contratou. Tudo bem, Glenda? Senta aqui, quer uma água? Eu falei, ih, quer uma água? Eu vou ficar nervosa em três, dois, um. Ele falou assim, meu amor, olha só te falando uma coisa. Você é repórter. Você não, não dá pra você botar o seu cabelo na careca do goleiro. Você vê, hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? É, o jogador de futebol é uma moda brincadeira, cara. Eu sei, mas, entendeu? Então, assim, esses paradigmas todos, você vai... Então, eu nunca me encaixei muito nessa coisa engessada. Eu sempre fui muito... Então, por exemplo, eu me lembro que eu brigava assim, gente, eu quero usar vestido, eu sou menina. Eu não quero ficar usando calça jeans todo dia fazendo. Eu não quero usar um vestido. Não precisa ser uma mini saia, mas é um vestido. Então, eu fui quebrando algumas coisas assim, sabe? Que depois viraram normais, mas na minha época não era normal. A gente ficava sempre de calça jeans e camisa polo. Calça jeans e camisa. Eu falei, eu quero ser menina. Eu vou usar um vestido. Tênis, tênis, tênis. Eu quero usar um salto. Não é salto, porque eu nunca usei salto, porque eu acho que não combinou, mas uma plataforma, uma coisinha mais feminina, uma sandália. Então, tudo isso foi ao longo dos anos. Fui quebrando ali, construindo e quebrando. Hoje em dia é normal.